Roraima, um estado que precisa estar na sua lista de viagens. E os motivos a gente vai te mostrar no vídeo de hoje. Atividades de lazer, natureza, gastronomia, história e curiosidade. Além da sua linda capital Boa Vista. A convite da ABR, Fornatur e Visite Roraima, nós vamos conhecer esse estado tão incrível. Então, vem com a gente descobrir Roraima. Nossa primeira parada é um parque aquático, mas diferente. Por aqui, suas águas são naturais, sem nenhum produto químico. Dá uma olhada como é. Devemos conhecer o Aquamaki. O Aquamaki fica aproximadamente 40 quilômetros de Boa Vista. E funciona aos finais de semana e feriadão também. Então, se de repente você está em Boa Vista e quer fazer um bate-volta, é perfeito, né? E as águas são naturais. E quentinhas. Exatamente. Não é nada gelado, como a gente está acostumado aí no Sudeste. Pode vir que é de boa. O parque oferece rio lento, bar molhado, aqua kids e muito mais. Tem quiosques, você pode almoçar por aqui, fazer as suas refeições e curtir o dia todo. Vamos descer agora de Boa no Escorrego, hein? Moça, de costa ainda, velho. Capotei, cara. Uni do Uni, tem, acredito. Vamos lá. Uou! Olha que massa. Vamos fazer o barquinho, vamos fazer o barquinho. Secretinha. Vai lá, ó. Vai lá! Vire até um lugar desse e não entrar, né? Covardia. Ah, não. Ó, o sacrifício do garoto. Aê! Olha só, integrado aqui o Aquamaki tem a pousada, né, filho? Exatamente. Cada quarto é um país. A gente vai conhecer agora o quarto da Tailândia. Vou mostrar pra vocês que legal. Olha isso. Olha que bacana. Nossa! Tem as obras ali. Olha que demais, galera. Escultura realista. Esse aqui, na verdade, é um quarto pra seis pessoas, pra família, né? Então dá pra, se você tem uma família grande, passar aqui, a pousada funciona todos os dias. Todos os dias. São 13 quartos temáticos e o valor é a partir de 250 reais, né? Já incluo o café e o acesso à parque. Dá pra você passar o dia todo aqui, curtir o parque. Tem também uma área de piscina, um espaço pra café da manhã num restaurante aqui. A gente vai te mostrar. Hora de conhecer outro ponto famoso aqui na região. Chegamos no Lago do Robertinho. Mais uma atração que você pode curtir por aqui. Fica aproximadamente 30 quilômetros de Boa Vista, né, filho? Exatamente. Aqui funciona de quarta a domingo. A gente vai te mostrar toda a estrutura que você pode curtir. Tem restaurante, passeio de banana boat, até passeio de cavalo tem. Fora essa beleza que tá ao lado. A gente não veio num dia muito bom. Tá bem dublado. Pois é. Mas olha a cor da água. Mesmo assim, ó. Você vê que tá cristalhando. Agora imagina isso aqui num dia de sol. Outro diferencial aqui também que você pode se hospedar. Tem os chalés que você pode se hospedar. A gente vai te mostrar já já como é que funciona. E aqui, ó. Tem essa casinha no lago. Olha que bacana. Você quer ficar num lugar mais reservado, uma experiência de hospedagem diferente. Tem essa opção aí, né? Exatamente. É bem roots. Vamos passear aqui no Lago do Robertinho e mostrar pra vocês. Lugar é bacana pra curtir com toda a família e amigos. Tem estrutura com restaurante. Você pode curtir tanto o Day Use quanto passar o fim de semana, por exemplo. Olha só. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o nosso chalé no Robertinho, né filho? Isso aí. Acabamos de chegar. Aqui tem uma área pra você... Se você quiser fazer as suas refeições, o cardápio tá aqui. O garçom vem até aqui. Olha que comodidade. E o quarto, ó. Cama de casal. Cama de solteiro. Deixa eu acender a luz aqui, ó. Tem TV, ar-condicionado. E aqui o banheiro, ó. Toda a estrutura pra você poder curtir. Olha o ar ali que eu falei. E aqui o lago que você já viu. Onde a gente vai mostrar um pouquinho mais aqui. Aqui em Roraima funciona assim. Tem a estação mais chuvosa e a seca. Viemos na época da cheia. Mas ainda assim, a lagoa fica com um tom cristalino. E o sol, depois de algum tempo, resolveu aparecer também, deixando o visual, ó, mais bonito. Chegou a hora aqui do nosso almoço no Robertinho. Domingo, self-service. Olha só, eu bati bem aqui, viu, pessoal? Ovo, tem dourado, frango, carne, macarrão, arroz, feijão, leozinho também. Eu nem esperei que eu já arrochou o Buriti. Já arrochou o Buriti, né? Raoni também. Nosso parceiro Bruno tá ali. E a vista, ó. O mais bacana é aqui, ó. A gente tá mostrando de frente com o lago. Você pode também curtir o Robertinho, como a gente te disse, é de quarta a domingo. Seguindo viagem, como é a experiência de um remadão nos rios da Amazônia Roraimense? A gente vai fazer um outro passeio aqui agora, que é remadão. A gente vai percorrer cerca de 12 quilômetros pelo rio. E esse passeio também você pode fazer indicado pra família. Olha só a tranquilidade que é o rio. Extremamente relaxante e prazerosa. Valeu, Bruno. O Bruno que indicou mais vezes pra gente, ó. Durante o percurso, há algumas paradas aí pra fotos e pra avistar animais como garças, macacos e até o famoso goto. E aí, Léo, qual que é a experiência de remar na Amazônia? É imersiva assim no meio da mata, é muito da hora, cara. Olha esse visual aqui, ó. Como que é fazer um caiaque na Amazônia? Toda hora tá escutando passarinho. Até um boto passou do nosso lado. Não deu pra filmar, mas enfim. É uma experiência muito legal. Que, putz, natureza assim, a gente gosta bastante. E é demais. Faça que vale muito a pena. A gente tá fazendo esse passeio com o Vitor, do Roraima Sup. Tá aqui no Instagram deles pra você também fazer esse passeio. Cara, o que pode fazer? Então, a partir de quatro anos com os pais responsáveis, já pode fazer com a gente. É só ter vontade, coragem e disposição. Quais são os dias que você faz o passeio? Então, a gente atende a partir de quarta-feira até domingos e roteiros especiais, como a remada rosa, a remada adaptada pra quem é cadeirante, tem algum tipo de imobilidade. Pô, que legal. Tem isso também? Também tem. Tem o Sup Kids, que é só pras crianças. O Sup Dog, que é com os cachorros. Caramba, velho. Os pés, tem bastante coisa. Então, só conhecer a gente lá no nosso Instagram, que lá tem todas as informações da Roraima Sup. Muito legal isso, né? Isso da acessibilidade. Parabéns, velho. Valeu, obrigado. O passeio termina na Marina Rio Branco e ali pertinho fica o Parque Rio Branco, um lugar espetacular que você precisa conhecer. Por quê? Veja. A gente vai visitar agora, só que no elevador panorâmico. Daqui, já a gente vai ter a sensação da vista que a gente vai ter lá em cima daqui a pouquinho. Vamos conhecer. A gente vai visitar agora... De uma maneira diferente, pela plataforma de vidro, 93 metros de altura. Olha pra baixo. Olha só. Olha o visual que você tem daqui, ó. 93 metros em cima de um vidro. Leozinho que tem um pouco de altura. E aí, filho? Ah, dá um friozinho assim. Tá, beleza. Uma dica. Vá no Mirante no pôr do sol. Assim você pega um visual incrível como esse aqui, ó. Olha isso. A visita ao Mirante é gratuita e funciona de quarta a domingo, das oito e meia às vinte e uma horas. A reserva precisa ser feita no site da Prefeitura. O link tá na descrição. Além do Mirante, o parque conta também com a selvinha amazônica. São mais de 160 elementos artísticos, entre esculturas de animais típicos da Amazônia e atrativos para as crianças. A selvinha possui oito cenários e ainda conta com área seca e molhada. Tem também o espelho d'água em formato de meia lua e dois murais artísticos. Um deles, pintado pelo artista de renome internacional Eduardo Cobra. Um espetáculo, ó. Olha só o lugar que a gente vai jantar. Na Pizzaria Cascata, super bonitinho, ó. E dizem que tem uma pizza muito top. A gente vai conferir e mostrar pra vocês aí. Não é não, filho? Vamos comer. É um espaço bem bacana para que você encontre pizzas deliciosas. Nós escolhemos a de filé mignon com fritas, queijo e molho. É tipo dar água na boca, né? Então fica a dica de uma bela pizzaria em Boa Vista. A gente começa um novo dia aqui em Roraima, descobrindo lugares como esse. É isso que você vai ver. Hora de conhecer a famosa Cachoeira Véu de Noiva, que tem essa borda infinita. Mas, pra chegar até aqui, é uma aventura. Você precisa pegar 50 minutos de barco até o começo da trilha. O passeio foi feito com o seu Fredson e a Mara da Treca em Roraima. A gente já tá chegando na famosa Cachoeira Véu de Noiva, que a gente vai te mostrar. E aí é uma experiência pra nós, né, filho? Muito impactante e diferente de tudo que a gente conhece. A imensidão das águas. Isso não é ainda... É muita água, cara. A gente vai subir lá. Já tá ali. Tá vendo? Um pedacinho dela ali. E lá em cima a gente vai te mostrar como que é o visual. Porque tem uma surpresa que a gente vai te mostrar. Partiu! Música Já se liga nas dicas. A Cachoeira Véu de Noiva fica na Serra Grande. E esse passeio só é realizado na época da cheia do Rio Branco. Música Olha aí a diversão começando. Se o gordinho cai. Eu sou um se o gordinho cai. A trilha tem três pontos de parada. Mas estamos em busca da tal borda infinita. É, passeio do parque já foi. Agora é hora de começar uma subidinha aqui. Música Essa parte mais tensa aqui, ó. Eu já subi. O levo tá subindo agora. Só dessa forma pra ser mais seguro. Música Música Nós chegamos agora no mirante da janela do Rio Branco. Depois dos 40 minutos. A primeira parte foi bem tranquila como vocês viram. Essa segunda parte já tem uma subidinha. Mas vindo devagar. Que boa! Música Aproveitamos pra relaxar um pouco. E curtir essa vista da cachoeira, ó. Valeu a pena a subidinha, né? Música De volta pra trilha. Hora de experimentar um prato típico roraimense. Feito aqui, ó. No sítio da Dona Maria. Nós vamos almoçar aqui na Dona Maria. O que a senhora preparou pra gente, Dona Maria? Tambaqui, arroz, farofa. Ó, que beleza. Tem um vinagrecinho que eu vi também. E o suco é de? Cucu açúcar. Cucu açúcar. Que beleza. Ó aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Arrozinho. A gente adora comida caseira. E aqui é um peixinho, hein? Ó. Um tambaqui. Dá fome, né? Essa trilha aí, né? Ah, tá. Valeu, pessoal do Trek em Roraima pelo passeio. Mas agora é hora de voltar pra Boa Vista e jantar num lugar arretado de bom. Música Se você gosta de comida paraibana, seu suassuna é um restaurante típico da culinária paraibana. Funciona assim. Você pode escolher o rodízio ou as opções do cardápio. Tudo na temática paraibana. O cardápio aqui é um show à parte. Eu vou mostrar pra vocês, ó. A entrada é pra tapear o bucho. O prato principal é pra encher o bucho. Depois, se você quiser um prato individual, esse é pra tu, isso, hein? E ainda os doces, ó. Pra goçar os bens. Aí tem alguns aqui. Muito bacana que eles dão indicação, né? O mió dos mió. São várias oportunidades de você saborear a cozinha paraibana e a bebida também tem um diferencial aqui, ó. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Pra encher a cara. Cara, muito criativo o restaurante. Eu adorei isso. Esse bom senso, bom humor. Isso já deixa a pessoa já super relaxada, né? E curtindo aqui. E a cozinha paraibana é do nosso brother aqui, o Bruno. Entende tudo dessa culinária típica. Bora lá arrochar, Raoni? Aê. Raoni fala muito. Vocês são vendo, né? Pelo amor de Deus, não é que eu vou ouvir o Raoni falar. Tá mandando ver, né? Inteligente, Raoni. O restaurante funciona todos os dias. E tem um ambiente bem charmoso. Olha que bacana. Viemos dar uma voltinha noturna aqui em Boa Vista. Agora a gente tá na Praça das Águas. E aqui tem uma curiosidade bem bacana. Tá vendo essas fontes de água aqui? Tá tocando uma música de fundo. E as fontes se movimentam de acordo com a música. Vou deixar um trechinho pra vocês verem. A hora que começar a música, as fontes vão subir com tudo de novo, ó. Fica vendo. Boa Vista é uma cidade que foi planejada, com ruas largas. Nesse formato de leque, outro destaque é o lazer. Por aqui você encontra muitas quadras de vôlei, praças. Enfim, são muitas opções pra você curtir tudo isso de graça. Qualidade de vida, né? Já pensou se toda a cidade do Brasil fosse assim? Hora de descansar, porque amanhã vamos fazer o City Tour pra conhecer mais de Boa Vista. Fizemos o passeio com o Hélio, da Macunaima Turismo. É um cara que sabe tudo da cidade, da sua história e também suas curiosidades. Desde a fundação até a vivência dos moradores. Então, aqui nós estamos no berço histórico da cidade de Boa Vista, que surge a partir de uma fazenda. Tem uma Boa Vista do Rio Branco. Essa fazenda, ela foi crescendo, foi evoluindo até que em 9 de julho de 1890, foi decretado a criação do município de Boa Vista. O Monumento aos Pioneiros, ele foi construído pelo artista Luiz Canará, e ele representa esse início da ocupação não-índia e também a miscigenação indígena que a gente tem aqui no estado de Roraima, que são mais de 10 etnias com hábitos, cultura e idiomas completamente distintos. O próprio monumento, ele também retrata a fauna e a flora da região. O tour passa por outros pontos bem frequentados da cidade. Essa é a Catedral Cristo Redentor. E ela tem uma curiosidade, que a cruz não é voltada de frente, né? Normalmente é das igrejas, ela é voltada de frente para o rio. A intenção era, quando as pessoas chegassem pelo rio, já desse de cara com uma igreja católica. Olha, uma outra curiosidade, a impressão que a gente está, que a gente está no fundo do mar, está vendo? Aqui é como se fosse uma embarcação, que ela vai afunilando. E os vitrais, eles simbolizam os peixes. Não sei se a imagem consegue retratar, mas a impressão que a gente está mesmo no fundo, tem uma embarcação passando aqui em cima. Olha, por toda a parte aqui de Boa Vista, você sempre vê praças assim, extremamente bem cuidadas, de verdade. E aqui nas praças de Boa Vista, eles têm o costume de deixar animais da selva amazônica, justamente para criar esse orgulho, essa representatividade da Amazônia. Deixa eu almoçar aqui no Tulipa. Falava pra gente que aqui tem gastronomia para todos os tipos, para quem gosta de comida japonesa, para churrasco, massas. Então a gente vai conferir como é e mostrar pra vocês. Aqui funciona todos os dias, das 11 às 15 horas. É buffet com self-service por quilo. Se você gosta de churrasco, tem. Se você gosta de massa, tem. Saladas. Enfim, é completo e pra todos os gostos. Se você gosta dessa variedade, todo o que quer comer bem, esse é o lugar. Tulipa. Mas vamos que tem mais passeio. Chegou a hora de fazer um passeio de barco pelo Rio Branco. Olha só, como o Bira falou, essa aqui é a limousine do Rio Branco. Vamos ter a moral de dar um rolê hoje. Para um dos rios mais importantes, como disse o Bira também, do planeta. Porque ele é afluente do Rio Negro, que desemboca no Amazonas. Isso não deu geografia, não? Olha o professor aí, desemboca no Amazonas. Aí sim, um dos mais importantes do planeta. Seja bem-vindo. Massa. Foraima! O passeio acontece aos finais de semana e faz um trajeto bem bacana pelo Rio. Como se não bastasse a vista do Rio, olha só o que a gente foi presenteado hoje. Vai com o Rio. Fala aí. Como disse o Bira, a nossa energia. Poxa. Isso aí. E a nossa gratidão por essa terra incrível, cara. Vamos voltar, hein? Ou vamos ficar, né? Vamos ficar. O passeio é bem contemplativo. A gente passa por vários pontos, como a Orla da Cidade, pelo Parque Rio Branco, pelo Mirante e a Ponte dos Macochis, onde tem visual incrível do pôr do sol. Se liga aí. É uma vista super bonita. E o legal é que eles fazem também esse passeio na lua cheia. Já imaginou? Tem também o Insta na Pedal. Corre no Insta deles e veja só como é. Vir pra Roraima e não experimentar a Damorida é a mesma coisa do que não vir. Mas o que é esse prato tão especial da culinária roraimense? Veja. Vamos experimentar esse prato no Damorida Gourmet, aqui em Boa Vista. O prato é feito pela Selma, pelo Roque e pela Ellen, que vai explicar pra gente o que é a Damorida. Damorida é o prato mais significativo da culinária indígena roraimense. Um prato de peixe ou carne de caça cozido com muita pimenta, que vem acompanhada de um beiju, é feito de mandioca, de macaxeira e farinha. E aí não dava pra gente fazer com essa quantidade de pimenta aqui, né? Então a gente gourmetizou esse prato. A gente fez com menos pimenta. Colocar algumas coisas que não é da tradicionalidade e deu certo. O Dalzinho vai provar, então, a comida típica da comunidade indígena roraimense. Então, provamos. Tá, mas onde se hospedar por aqui? Ficamos no Ibis. Fica apenas 10 minutos do aeroporto e ao lado do Pátio Roraima Shopping. Bom, aqui no Ibis são 7 andares e 106 apartamentos. Os corredores têm também elevador, é bem tranquilo. Inclusive, acessibilidade, né? Exatamente. Tem quartos aqui pra cadeirante com acessibilidade. Deixa eu mostrar pra vocês agora o nosso quarto. Esse tem uma configuração com duas camas. Tem ar, TV, uma mesinha bem bacana aqui pra você trabalhar. E o melhor é aqui, ó. Ali é o shopping da cidade. Olha só. Está a 5 minutinhos do shopping. Então, se você quiser passear, dar uma volta, é pertinho. E também, como eu falei, né? TV, o ar é super bonitinho, super aconchegante. Olha que legal. Na diária, tem incluso o seu café, tem estacionamento, aceita pet e também tem academia. Olha, eu vou te falar uma coisa. Roraima nos surpreendeu demais. Às vezes, é preciso pensar fora da bolha, né? O Brasil tem destinos mais procurados, como o Nordeste, o Sul. Não que não são paraíso, muito pelo contrário. São incríveis também. Mas pensar assim fora da caixa e conhecer lugares como esse é, no mínimo, surpreendente. E que alegria poder viver toda essa experiência e compartilhar com vocês. Nosso agradecimento à Detour, à ABR e à Fornatour por essa vivência incrível minha e do Léo. Em breve, voltaremos, porque Roraima já conquistou nosso coração. Segue a gente também nas redes sociais, acompanhe nossas trips e até o próximo vídeo.